Enquanto o poderoso titã caía e o terror envolvia os exércitos da perdição, os sacerdotes demoníacos dos templos do sangue prepararam uma armadilha para capturar esse flagelo do inferno. Insaciável, mesmo tendo derrotado o grande, o andarilho infernal caçou nos túmulos da fortaleza do sangue. E cego pelo seu fervor, a isca o atraiu para dentro. Os sacerdotes derrubaram o templo sob o executor da perdição e o derrotaram sepultando no sarcófago amaldiçoado. A marca do executor foi queimada em sua cripta, um aviso para todo o inferno do terror ali dentro que nunca deve ser liberto. E lá ele ainda jaz em sofrimento eterno e silencioso.